Essa menina jovem, 16 anos, olha a juventude, envolvida com drogas, com tráfico, facções criminosas, jurada de morte tão jovem, mas velha conhecida da polícia, então ela estava nessa feira ontem em Trindade e por volta de 9h30 da noite chama a atenção a frieza dos assassinos que chegaram de moto numa área pública, lotada de gente dentro das aglomerações permitidas e infelizmente ceifou a vida dessa menina e ainda baleou um feirante. Eu estou aqui com o delegado do caso, a gente vai conversar agora. Obrigada por ter vindo, doutor. Boa noite. Vamos conversar em relação a esse crime. Era uma morte premeditada pelas características, ou assim, jurada de morte no caso dessa jovem estava, de acordo com as características do caso, porque ela tinha passagens pela polícia. Exatamente. É uma jovem já conhecida da polícia civil, já por várias vezes foi chamada até a delegacia para prestar ações noitivas sobre casos diversos, investigações diversas. É uma jovem que estava envolvida aí com a criminalidade, principalmente ligada a facções, então estava numa situação de exposição. A partir desse momento, então, surgem essas rivalidades e acabou tendo esse final infeliz. A sua execução em uma feira pública da cidade de Trindade, a polícia civil já iniciou as investigações por questões de sigilos. Nós não vamos antecipar as provas que já temos, mas de toda forma, em breve, apresentaremos o resultado aí dessa execução, que incomodou muito o sistema de segurança da cidade, já que foi no meio de uma área pública, várias pessoas ali, demonstrando uma tremenda agressividade contra a população. Um dos feirantes foi atingido na perna. Nós temos notícia que, após o atendimento médico, ele já está em casa, sã e salvo, mas a polícia civil dará a resposta. Em breve, apresentaremos a resposta desses executores aí, que logo após a execução do crime, fugiram em um veículo. Exatamente. Eu sei que vocês não podem dar muitas pistas, né, doutor André, mas a gente vê que eram criminosos que se prepararam para não serem vistos, porque aproveitaram esse local cheio de pessoas, né, com mais gente, e eles estavam, de que forma, vestidos? Em moto, né? Exatamente. Eles chegaram em uma motocicleta, com dois ocupantes, os dois vestindo roupas escuras, capacetes com visoras, com viseira escurecida. Esse indivíduo da garupa desceu, aproximou-se da jovem, efetuou vários disparos contra ela, disparos esses que acabaram acertando terceiros, que não tinham nada a ver com a situação, e ela veio à óbita no local. Em seguida, ele saiu disparado, entrou em um veículo e prendeu fuga. Agora, segue assim, quem tiver denúncias pode também entrar em contato com a delegacia? Pode participar por intermédio do 197, a gente espera também a participação da comunidade, mas de toda forma, a polícia civil sabe o que ocorreu, nós temos plena noção desses acontecimentos, pós-crimes, e em breve apresentaremos o resultado. Só pra gente falar agora dessa questão só da idade dela, 16 anos, velha conhecida da polícia, isso nos choca, né? A gente sabe que, infelizmente, é uma realidade que acontece, mas uma família por trás que talvez não tenha estruturado a ponto de livrar essa menina, dar um destino que a gente acha normal, né? Estudar, trabalhar. Exatamente. Infelizmente, a juventude hoje acaba se espelhando em certas facções, certos sistemas criminosos aí, e acaba se colocando em uma situação de exposição. Então, não busco um exemplo positivo, mas sim um exemplo negativo, não escuta a família, nesse caso aí também, não escutava a família, então, realmente, o final é triste, como a gente pode acompanhar aí o final dessa jovem, extremamente vitimada aí por essa violência, e sem respeito nenhum à sua pessoa. Ah, e o crime nunca compensa, perder a vida é uma coisa absurda.